O hino de número 400 Em Jesus vivendo cada dia Em Jesus vivendo cada dia Em Jesus eu tenho alegria Em Jesus ó doce harmonia Em Jesus desfruto a paz de Deus Em Jesus na rocha e na palavra Em Jesus nome incomparável Em Jesus no Deus tão adorável Em Jesus o mal não temerei Em Jesus a graça é infinita Em Jesus ó benção inaudita Em Jesus minha alma é bendita Em Jesus eu tenho salvação Em Jesus não temo o mal e a morte Em Jesus temo o mal e a morte Em Jesus eu tenho a palavra Em Jesus eu tenho a palavra Amém. Em Jesus, não temo mal e amor, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém.